Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei algumas coisinhas na C&A e comprei uma bota na Van Haren. Já falei isso aqui com vocês no canal. Eu sempre compro algumas peçazinhas que vem me ajudando naquilo que eu já tenho. Vou combinando com aquilo calça ou saia que eu já tenho. Então eu comprei algumas camisetinhas, eu estava precisando mesmo de camisetas e blusas. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, olha. Tá aqui uma sacola da C&A e a bota, então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês o que eu comprei. Então a primeira peça é essa camiseta aqui, olha que fofa. É uma camisetinha assim bem molinha. Eu comprei justamente pra colocar com legging, bota, alguma coisa assim, pro dia a dia, gente. Isso aqui é tudo roupa pro dia a dia. Olha, eu achei muito fofa. Ela era R$ 9,90 e eu paguei a metade do preço. Então a C&A estava com dois tipos de promoções. Uma era 40 e 50% de desconto e a outra era com o que não estava em promoção, era uma, o que não estava com a etiquetinha amarela, isso eu quero dizer. Era, comprava uma e a segunda pela metade do preço. Então eu comprei algumas na promoção e outras eu comprei nesse esquema de a segunda pela metade do preço. Então essa aqui era R$ 9,90 e eu paguei a metade do preço. Então eu comprei uma camisetinha bem bonitinha pelo preço bem baratinho. E eu gosto muito das camisetas da C&A. A segunda peça é essa aqui. Essa aqui eu paguei, ela foi R$ 19,90, mas acabou sendo que a segunda estava pela metade do preço. Essa é uma camisa assim, ó. Eu achei linda de, parece uma seda, algum tecido crepe de seda, alguma coisa assim. Eu achei muito fofo de detalhe, eu adoro esse tipo de camisa. Ó, dá pra usar com saia, com calça, com tudo, mas eu gostei muito da padronagem assim, ó. Esse, gente, olha a minha unha como é que tá. Ela quebrou no meio assim. Tá, tô morrendo, tá doendo muito. Mas tudo bem, vou esquecer dela. Então foi essa blusa aqui, ela era R$ 19,90. Então eu comprei com uma outra e paguei a metade do preço. A outra é essa aqui. Essa aqui era R$ 14,90 e eu paguei a metade do preço. Tava com a etiquetinha. Olha que fofa, é tipo uma batinha. Olha, e é num algodão. Eu adorei essas florzinhas aqui, ó. Linda, né? Eu achei linda. Olha. A outra também é num vinho. Essa foi R$ 12,90. Tá? Essa é o preço normal dela também. Cheia de florzinhas. E é um bordô. Tanto a outra quanto essa aqui. As florzinhas diferentes, ó, gente. Tá? Uma é bem pequenininha, a outra é maior. Essa é uma camisa normal. Eu achei linda. Pra colocar com calça, com legging. Porque a parte de trás, olha, é maior do que a parte da frente. Eu adoro esse tipo de camisa. E o outro foi um vestido bordô. Esse foi R$ 24,90. E eu comprei junto com aquela blusa de R$ 19,90. Foi um parzinho. E aí saiu pela metade do preço. Olha. Ele é um vestidão. Tá? Deixa eu tentar levantar o máximo aqui, olha. Ele é um vestido. Você colocar com legging também dá. Mas dá também pra colocar só ele mesmo. Com a meia bem grossa. Aqueles fio 80, fio 90. Eu gosto muito. Aí esse aqui é o detalhe da manga. Ó. Eu achei muito fofo esse vestido. Tá? E aí ele vem um cintinho aqui. Eu adorei. E o que eu mais adorei justamente foi a cor desse bordô, assim, bem cor do inverno. E eu achei bem linda. E eu vi em várias lojas justamente essa cor aqui. Eu acho que vai ser a cor do inverno. Mas eu achei linda. Olha. Eu sempre uso mesmo, até maquiagem mesmo, esse tipo de cor aqui no inverno. Então eu adorei. Então foram três camisas. Estão aqui, olha. Três camisas. Deixa eu botar assim, porque se eu não dá pra ver direito assim. Olha. Três camisas. Uma de florzinha maior. Essa branca, fundo branco. E essa com florzinha menor. E uma camisetinha. Uh, já até saiu aqui. Calma aí. E uma camisetinha. Que é essa camisetinha. Eu me apaixonei assim que eu vi. É sempre assim. A gente tá gravando vídeo. E aí tudo cai, tudo sai do lugar. Opa. Tá aqui. Olha. E essa camisetinha. Tá? E depois o vestido, é claro. Então foram cinco peças. Depois eu comprei uma calça de moletom pro meu filho. Então eu fiz assim. Foram duas de promoções. Que tava naquela promoção de 50%. E as outras foram duas aqui. Esses dois parzinhos. E esse vestido foi o par com a calça que eu comprei pro meu filho. Uma calça de moletom simples. Aí agora foi a bota. Eu comentei com vocês. Olha. Eu achei bem bonita. Ela saiu. Eu nem tinha percebido que ela tinha saído no folderzinho, na propaganda. Mas eu gosto muito. Eu sempre compro sapatos lá na... Lava Rara. Olha. É uma bota baixa. Só que ela é bem alta. Ela tá... Ela bate no meu joelho. Passa um pouquinho. Então não é aquelas que vai até... Passa do joelho não, tá? Essa aqui eu comprei a 40. É, gente. Meu número é 39. Mas quando eu compro bota, eu sempre compro 40. Porque aí eu posso usar com uma meia mais grossa. Assim. E eu achei lindo esse detalhe aqui. A minha perna é fina. Então o que eu gostei também foi isso. Esse detalhe que eu posso fechar um pouquinho. E ficou super bonita no pé. Linda, né, gente? Eu amei a minha bota. Ficou super gostosa no meu pé. E quando chegar aquele frio, porque ainda não chegou o tempo, tá bem... Nossa, o Senhor tá tendo muita misericórdia da gente, porque o tempo tá bem gostoso. Mas quando chegar o frio, eu tenho certeza que meus pés estarão bem quentinhos, bem aquecidos. Então foi isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixa aqui de avaliar o vídeo, deixando um joinha pra mim. Um grande beijão pra cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninas.